E vamos para a segunda parte desta final da Taça de Portugal de 1985 entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. O Benfica vence por duas bolas a zero, golos de Nunes aos 15 minutos e de Mânica aos 33. O Benfica muito mais empreendedor frente a um Futebol Clube do Porto campeão nacional, mas algo apático neste jogo. O Porto que já fez as duas substituições da ordem, a saída de Gomes e de Lina Pereira para as entradas de Semedo e Mito. O Benfica ainda não tocou no 11 inicial. O Benfica que procura aqui mais um lance de ataque contra o José Luís. Portanto, a bola ali a chegar a Inácio. Deixar para Eurico, no central da formação do Porto. Depois João Pinto a meter lá no lado direito, mas a bola a sair, seria para Semedo. E é evidente que a equipa do Porto terá que jogar mais no ataque, terá que procurar mais lances de integramento. E é um lance muito perigo, uma missa ali a ser tocado por um adversário. E é a grande penalidade, cá está. Foi Mito a tocar em Manis, que já estava dentro da área. É derrubado, pareceu-me de facto que eu valia um toque. E é a grande penalidade para o Benfica. Se o Porto tinha algumas validades para esta segunda parte, agora este início, o segundo tempo, começou da pior forma. Vamos ver, no entanto, se a grande penalidade é transformada ou não. É o próprio Manis quem prepara, Manis quem se prepara para marcar. A tira e gola, é gol do Benfica. 3-0. E, de facto, uma diferença robusta, que não deve agora dar grandes esperanças, é a equipa do Porto do Porto. A equipa das Antas ainda poderia ter a pretensão de virar o rumo dos acontecimentos nesta segunda parte, mas agora, com a pura ironia do destino, este início não foi nada bom para a formação das Antas. Uma falta de mito sobre Manis e grande penalidade convertida. A equipa do Benfica passa a ganhar Porto 3-0. E agora, muito mais difícil a tarefa que se depara aos homens comandados por Artur Jorge. Bento deixar para Pietra Nunes, depois ali a ser desarmado por um adversário. O lançamento para o Benfica para Pietra. Basta o gol, precisa deixar para Bento. Agora as coisas muito mais fáceis para o Benfica. 3-0 sobre o Porto. É obra. E é para mais um Porto, como dissemos, que fez uma ótima carreira nesta época. Agora um remato de primeira. Ali a encher o pé de José Luís. A bola passar muito sobre a baliza de José Beto. Vamos ver o que é que este futebol do Porto será capaz ainda de fazer. Porque o jogo parece já decidido. E vai frasco, tentar romper. Carlos Manuel a desarmar. Manico. Então tem lá uma esquerda para Álvaro. Uma luta com o Semedo. E é o canto para o Benfica. As coisas já não correrem nada bem para o futebol clube do Porto. Os golos do Benfica a surgirem em momentos cirúrgicos. E é mesmo que este terceiro golo abrir a segunda parte. A retirar quaisquer validades à formação da Santos. E com certeza vinha com uma lição estudada para tentar ainda mudar as coisas. Mas, de facto, esta grande penalidade deteu tudo por terra. E as ambições da equipa norte-americanha vão estar agora, nesta altura, bastante reduzidas. Mas, agora está Eurico. Mas, nós irei ordenar que seja repetido. O lance, se a Bento, a deixar para Eurico. A abertura para o Semedo, a antecipação do jogador, que foi o Diamantino, no caso. E, depois, o atraso para Bento. E, agora isto, isto é de provar o desnorte do Porto como futebol. Assim, eu pôr-se com os braços. Naturalmente que Bento não está com pressa nenhuma. E despacha agora a bola. Carlos Manuel, a segurar, a aguentar a pressão do adversário, que é Bento. E, depois, o atraso para Bento. No campo, Carlos Manuel quem se prepara para executar. Tudo muito lento. O tempo, obviamente, a favorecer a equipa Lisboeta. A bola, já, no caso, ao segundo posto. A bola, ainda bateu no jogador contrário. Novo campo, agora do lado contrário. E, de facto, o jogo muito pouco interessante nesta altura. O Benfica, naturalmente, satisfeito com a vantagem do Porto. Aparentemente sem talento para dar a volta à situação. E, mantido. José Beto ali, bem, agora, em levar-se. E ficar com a bola. E deixá-la, já, para João Pinto. Bem, sem medo, a libertação adversária. Pode adiantar muito e permitir a intervenção de um seu opositor. Agora, ali, a falta de algo sobre João Pinto. João Pinto, no seu estilo habitual, ali, a desmarcar-se no apoio ao seu ataque. E, ao Bola cometer uma falta, justificar uma sanção por parte de Raul Nazaré. João Pinto na marcação, a bola saiu da rasteira. E, já, a bola afastada. Parece-nos que, em termos de discussão pelo resultado, as coisas já estão consumadas. A vantagem do Benfica é suficiente para poder gerir todo o seu esforço. O aeroporto terá que empenhar-se um pouco mais. Mas, é natural que o espetáculo esteja já decidido. E, isso, acaba por influenciar, também, o ânimo dos intervenientes. Vamos, então, aguardar, para já, a equipa do Porto a trocar a bola ainda longe, da baliza de Bento. João Pinto. A levantar, mas, em posição irregular, estava, sem medo, muito alientado. O Oliveira a tocar para Diamantino. O atraso para, para Bento. O Benfica, parece, apostado, de facto, em deixar passar o tempo desta maneira. Dimantino, a jogar para trás. E, depois, a passar, outra vez, para o guarda-redes. Olha lá, agora. Baixo dos Nobres, que deixa para dentro. Pietro. Cheu. José Luís, bem. Ali, a comida é com o Pietro. O centro, o lateral direito do Benfica, a bola já cortada pela defensiva do Futebol do Porto. Na circunstância, Eurico, ele era José Beto a deixar para João Pinto. Dez minutos nesta segunda parte. Não foram brilhantes, longe disso. Mas, que já deu para o Benfica ampliar a marca para 3-0. E o jogo é a arrastar-se, como estamos a ver. Agora, Cheu deixa para Bento. Bento toca para Cheu. E, então, o número 7 do Benfica. Mas, depois, colocar no meu lado o direito, onde não sei como este caso, será para o Carlos Manuel. Mas, aliás, a direita do Benfica funciona muito bem. Ora para o Carlos Manuel, ora para o José Luís. E um livro para a equipa do Porto, com um frasco que fica para Jean Magalhães. Agora, a bola se vai para Mito. João Pinto, como de costuma, ali no seu flanco. Mas, tem que deixar que é para trás para o frasco. Quase que é insistir em lanços individuais. A soltar agora para cima. Bem. Fute-lhe muito bem. Tentava ali entrar ao seu estilo. Depois puxar a bola para o seu pé esquerdo. Mas, não lhe consentiu a ter tido o Benfica. Maior faz a hora de ascendente, de insistência, pelo menos, para o Banda do Porto. Bem. Agora, também, Eurica não atrasado para o seu guarda-redes. Não fosse a bola ser recobida pelo adversário. Mais uma alternativa para o Banda do ataque da equipa das Antas. Mas, ali, se mesmo, tentava o centro. A bola ainda desviada por um defensor encarnado. Bento, agora, a deixar para Álvaro. E o Benfica, a deixar também que o Porto... Queria algum ascendente nesta fase. Bem. Cheu a recuperar. É uma alternativa de Diamantino. Prontamente... Anulada pela defesa do futebol clube do Porto. Que parte agora para o ataque. Mas, já que o Benfica bem colocado na sua defensiva... Estão no centro. Bola arrastada. Remate. Mal. Bola bem colocada lá para a entrada da área. Já dentro da área mesmo, o jogador do Porto a tentar a sua sorte. Mas a bola a sair muito por cima. José Luís a reentrar em campo depois de ter saído pelo momento. E o pontapé de baliza para o Benfica. Dizem que se encarrega Oliveira. Dá para tudo. Guarda-redes de dentro. O carabola para o seu companheiro pontapiar. O Benfica está a ser processado a passo. Também não é preciso mais. O Benfica vence colgadamente. E por isso ocorreu-se o risco de assistirmos a um espetáculo desinteressante. Dado que tudo já está praticamente definido. A bola lá colocada para a entrada da área. Ali para Manis. Tenta colocar no seu companheiro. Insiste no Dinamarquias. Portanto, a bola é rechaçada pela defesa do Porto. Passa já para o contra-ataca. Demorando tudo. Bom trabalho. Alguma confusão também. Não pode fazer tudo. E Baixo Lopes a deixar para Pietra. Com tranquilidade. Pietra já levantado para Manis. Tenta combinar com José Luís. A bola a sair e a lançamento para o Porto. O Inácio coloca a bola ao alcance de Vermelhinho. Colocar aí um quinto. Ali, Mito a ser ultrapassado por a sentada vigorosa de Baixo Lopes. Ainda ao Porto, posse da bola. Era para a corrida de Jaime Magalhães, mas estaria em posição de fora de jogo. Um quarto de hora desta segunda parte. 3-0 para o Benfica. 2-0 ao intervalo e um terceiro gol logo no início desta segunda parte. A matar, podemos dizer, a matar o jogo. Baixo Lopes a levantar lá para a entrada de Manis. A luz sempre meio marcada. Não tem hipótese de ir no Marquês neste duel. Está a travar com os centrais do Porto. Trasco, ali de posse de bola, a lateralizar. Tomar agora a recepção. Inácio. Ainda Futeiro tentava deixar para Frasco primeiro, Carlos Manuel. Aí vai ultrapassar João Pinto. Ainda vai ali junto à linha. Vamos ver o que é que faz. Consegue ainda ficar de posse da bola. Bom trabalho agora de Carlos Manuel. A meter no meio. Manique a deixar para a sua companhia. O remate à rede lateral. Grande jogada agora da equipa do Benfica e de Carlos Manuel. A fazer tudo sozinho. O trepassar dois adversários. Depois a servir bem Manique. E lhe devolve a bola. Depois o remate à rede lateral. A merecer melhor sorte. De facto, uma bola jogada agora neste desafio. Uma espécie de... Desarada no charco. Já que a partida tem acontecido uma fase de alguma monotonia. Face ao resultado que já se verifica. Permita ao Benfica encarar o jogo com alguma soberanceria. E obrigar o Porto a tomar a iniciativa do jogo. Para a equipa de um futebol com o Porto. Muita gente ali ao pé da bola. Primeiramente marcada a bola para o futebol. A levantar o cabeceamento de Bastos Lopes a afastar. Pois Cheu a comportar o alívio. Lançamento já para o Benfica. Aí está Álvaro. No seu flanco. A demorar um pouco. Pois deixar para Carlos Manuel. Tentava colocar o alcance de Nunes. Carlos Manuel muito bem naquele seu flanco. Que tenha registrado alguns lances de grande categoria. E aí já a resposta por Semedo. Muito bem Semedo também. Deixar para... Para a sua companhia que surge. Que era Fute. No lado direito. Fute também está em todas. Alterna com alguma frequência. Os flancos por onde faz o seu jogo. Pietra. São Luís. Deixar para Cheu. Para abrir. Seguir para Manics. Primeiro a defesa do Futebol com o Porto. E baixo do Alves a dar-se ao luxo de fazer isto. Tem pressas. Ele deixa para Bento. Agora... O Benfica a carreirar o jogo do lado esquerdo por Carlos Manuel. Deixar para Manico. Nunes. Batido pelo seu... adversário. Aí vai o Porto por Jaime Magalhães. Vai ter que deixar para Frasco. Simulação. Tem muitos adversários sobre ele. Depois liberta para Semedo. Vai-se entrar. Bola a embater sempre no jogador do Benfica. E não chegar ao seu destino. João Pimpe. Está a Futebol. A rematar a bola. A embater no adversário. E depois, calmamente, temos a deixar para o seu companheiro que atrasa para Bento. Muitos têm sido atrasos para Bento. O que, obviamente, desfigura um pouco o jogo. De facto, não é muito bonito ver-se este jogo com os jogadores constantemente a solicitarem o seu guarda-redes. Mas tem que se compreender que, na alta competição, uma equipa a ganhar um jogo e com três golos de vantagem tem praticamente a vitória garantida. E, por isso, preocupam-se mais em gerir esse resultado esperando que o jogo se aproxime do final. Mas, de facto, o espetáculo é que se ressente em si mesmo. O Porto a tentar, uma vez mais, passar para o ataque e por Frasco a meter bem. E lá para a direita para Semedo. E vai Semedo em luta com o Oliveira. A caírem os dois jogadores e o árbitro a interromper e a assinalar a falta de defesa bem fiquista. Livre para o futebol do Porto, João Pinto na marcação. Mas, Raul Nazaré é considerado que há motivo para a marcação de uma grande penalidade. O Banco do Médico protesta, mas protesta pouco veementos, talvez também porque o 3-0 permite isso mesmo. consideram o motivo para a marcação de uma grande penalidade. Parece ser fútil, quem se prepara para escutar. A tira e gola, é gola do Porto. Na marcação de uma grande penalidade, o Porto a reduzir para 1-3. A tira e gola do Porto. Mas este gol, em princípio, não vai pôr em causa. E faltam ainda 22 minutos para o final. Mas 3-1 continua a ser uma boa diferença, digamos assim. E o Banco do Médico fica no ataque aqui para o antemédio de Dimantino a tentar escapar-se da João Pinto. Mas a bola a sobrar ainda permite o atraso para o guarda-redes de Beto. E vamos ver o que é que o Porto será agora capaz, acicatado que está com este gol marcado. Talvez renasçam as esperanças. Bola colocada lá na frente. Primeiro o defensor bem fica. Já Nunes deixa para Manic. Aqui vai vir muito atrás. E depois vai deixar a bola jogável para Pietra. Ainda Pietra agora no corte. Deixar lá para o meio. Para Carlos Manuel. Portanto, não consegue ficar com a bola. E é o Porto quem agora controla no time é de Semedo. Deixa para aqui. E vai o Porto no ataque. a embaralhar-se ali no meio de muitos adversários. Mas a bola ainda a sobrar para o Futebol. E agora aqui uma boa ocasião para o Porto poder chegar ao gol. De facto, ali parecia condenado a uma loucura esta tentativa por parte de Kim. Mas ele conseguiu depois colocar a bola ao alcance do Futebol. Que desperdiça a uma excelente ocasião. Ele fica em boa posição. E agora também Bento a puxar o seu adversário já fora da área. E vê muito bem o cartão amarelo. E agora não arrepente ele está com umas coisas que podiam modificar-se completamente. O Porto aqui é beneficiado uma grande ocasião para chegar ao 3-2. E então o que é que poderia acontecer depois disso nunca se sabe. O Porto aqui é dispariçar essa magnífica ocasião. Remata agora a primeira manchora. Boa reação do Porto. E não se vai dizer que seja tudo em aberto porque o tempo já não é muito. Mas não há dúvida que a equipa do Futebol que não põe caso conseguisse marcar um gol logo a seguir ao 3-1 enfim a regulação estava o jogo sem dúvida. Porque então aquilo que parecia ser uma certeza a vitória do Benfica passava a ser uma grande dúvida e o Porto teria uma palavra a dizer. Assim o Benfica ainda com dois gols de vantagem e obviamente com o Corno não me está a andar que vai encarar com algum otimismo esta o resto da partida vamos ver isto numa altura em que se esboçam já as primeiras ideias quanto a substituições. vimos ali alguns jogadores conseguimos ver Vando era um deles mas o Benfica ainda não fez nenhuma alteração coisa que o Porto já realizou duas substituições logo de uma só vez duas entradas de Mito e Semedo para os lugares de Lima para Fernando Gomes o resto do Benfica a dizer de sua justiça neste particular e a altura talvez de refrescar a equipa não vá o dia apetecê-las depois daquilo que vimos há pouco aí está o Porto agora com a bola na posse de Inácio este está para Mito agora Frasco João Pinto instalado no meio-campo contrário ainda o Porto a empurrar literalmente o Benfica para o seu meio-campo Eurico mas vai fazer levantar-se ali para Semedo 6 e 11 e 11 mas estava em posição de fora de jogo atrás agora para Mário Alvinto agora a saída de Zé Beto deixa já para João Pinto Mário Alvinto vão entrar na equipa tudo se conjuga nesse sentido vamos ver quem é que sai estão ali os números sai o Diamantino e que é o 11 e ao 6 e ao 6 é Luís não sei Carlos Manuel ali o se a missão 6 é o 9 portanto entra o Nené e Vando e não se pode dizer que Paulo Charnais esteja a aproveitar o setor defensivo procurando defender o resultado aqui está aqui está o Nené saída um Diamantino e e Caso Noel mais uma intervenção aí de Mánico conseguindo arrematar mas para a defesa de Zé Beto bola já em Eurico Brasco Estamos já com meia hora desta segunda parte um quarto da hora portanto para o final o Porto a perder por 3 a 1 e a tentar agora a ir apressinar mais e a tentar chegar ao gol caso consiga ainda um tempo razoável no final ainda poderá pôr em sobressalto o Benfica que sofreu um golo algo discutível numa grande finalidade a melhor o golo discutível não foi o golo mas a grande finalidade ela própria já que nos pareceu que teria existido fora a falta de existir fora da área pelo menos essa ideia de qualquer maneira a vantagem do Benfica é inquestionável nesta altura e o Porto ainda não atingiu o rendimento que o Benfica conseguiu no primeiro tempo e até nos primeiros minutos dessa segunda parte portanto é uma vantagem que se justifica mas é também de saudar esta forma como a equipa do Porto do Araqui age perante a desvantagem e se animou depois do tal gol alcançado quando chamou de corrido dos 67 minutos portanto ainda é um tempo razoável do final da partida o campo agora já marcada a saída de Zé Beto depois agora a ficar na posse do Porto a ficar magoado o jogador da Santas e mais uma vez a partida interrompida quando o Benfica vence por 3 a 1 como já referimos esta é a final da Taça de Portugal de 1985 entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto ao intervalo o Benfica vencia por 2 a 0 com golos de Nunes e Manique depois no início desta segunda parte uma grande penalidade que Manique converteu no 3 a 0 e aos 67 minutos foi a vez de Fute também grande penalidade de fazer o 3 a 1 o resultado que neste momento se verifica e que a menos de um quarto do final coloca o Benfica como o grande favorito para a conquista desta Taça numa época dominada pelo Futebol Clube do Porto ganhou o campeonato com 12 pontos de avanço sobre o Benfica que foi terceiro Porto vai trocar a bola ali ainda longe da baliza de Bento a bola foi a bola de vermelhinho e vai meter lá no meio mas a bola ficar na posse do José Luís e já o Benfica para poder partir para a resposta não no concentro, o jogador do Porto que era Inácio a cortar e depois ali incorporar-se no ataque muito bem, esta insistência de Inácio, mas a bola a se ficar na posse de Bento, que deixa já para o José Luís, uma altura em que Inácio já desvaneceu o seu flanco, e vai ficar ali a explorar precisamente esse terreno Manico, no entanto, não é muito hábil na forma como controla a bola, deixa a sair e há lançamento para o futebol clube do Porto. A Lázevedo, no seu estilo característico, a Lázevedo já nos deixou, vítima que foi de um acidente, já há largos anos e a bola a pertencer à equipa do futebol clube do Porto com um mito a controlar a bola, a demorar, a rodopear ali frente a Nené, a ficar na posse agora desse medo, muita confusão, muitos jogadores ali juntos agora futebol, este é ele a tentar furar entre vários adversários de facto a versatilidade do futebol era indiscutível mas ele teria que necessariamente jogar mais para a equipa se queria tirar de vir antes do seu talento aí fica já na resposta, assim, de uma forma mais simples com o Manico e Nunes com a bola falta agora sobre Nunes não há falta mas agora a bola a pertencer à equipa do futebol clube do Porto o limite das disputas ainda longe das balizas está na posse de Quim a variar de flanco mas como seria o Porto agora que está mais decidido a tomar a iniciativa do jogo que também se compreende o Benfica opta pela expectativa bom trabalho a conseguir o centro mas a bola rasteira a ser facilmente desviada por um defensor encarnado cheio agora se for a falta ia ficar assim caído no terreno ia justificar mais uma interrupção o encontro aproximar-se do fim faltam 10 minutos para o final o Benfica mantém a vantagem de 2 golos 3 a 1 no marcador o Benfica sucede assim ao futebol clube do Porto na Taça de Portugal nos anos 80 o Benfica a revelar alguma superioridade nesse aspecto em 1980 apesar de ser o último ano da década de 70 mas em 80 o Benfica ganhou o Porto por 1-0 com o golo de César depois em 81 novo confronto entre os dois clubes vitória do Benfica por 3-1 3 golos do Nené e o golo do Porto foi marcado por Vugnoso na própria Beliza em 82 foi a vez do Sporting ganhar o Baralha por 4-0 em 83 foi o tal jogo mas antes que o Benfica ganhou por 1-0 com o golo de Carlos Manuel em 84 o Porto venceu o Rio Ave 4-1 e o Lórias tem 85 nova vitória perspectiva para a equipa do Benfica portanto a revelar alguma potência para este troféu vamos ver se as coisas ficaram pelo 3-1 se agora há modificação até a final jogo já entra na sua reta final cá está agora João Pinto a colocar lá na frente para Semedo mas o atraso para Bento em viabilizar qualquer validade do Porto Bento para deixar para Pietra José Luís tem ali o céu mas ele prefere deixar para Nunes joga passo agora sim levanta lá para a frente mas o corte foi de Eurico a ideia frasco a tentar romper e a ser alvo da marcação acerrada da Líbima Faltosa livre para a equipa do Porto é sempre difícil travar este pequeno frasco que eu dou de excelente técnica sabe conservar bem a bola bem do lado ao pé aqui deixa para o seu companheiro da reta guarda a ficar a equipa do Porto sem a bola mas consegue recuperar a bola agora a sobra para a se medo bom trabalho atenção a demorar muito e a permitir que a bola seja então desviada para o seu adversário ali no duelo com Álvaro também com Oliveira se medo a revelar excelentes pormenores que aliás já conhecíamos mas agora aqui a demorar bastante e de facto a prejudicar a sua equipa agora um cartão amarelo mostrado a frasco e muito público já começa a abandonar o estádio de Jamor ou então a tomar posição para melhor assistir a cerimónia da entrega da taça mas muita gente a optar mesmo pela saída já que tudo parece consumado a vitória do Benfica parece agora já quase inquestionável face ao escasso tempo que falta para o final a Irene no lançamento esse medo ali entrepor-se já para Mito o atraso para João Pinto e quem havia cá muito atrás ia deixar para Inácio mais uma vez ali a integrar-se no ataque como combinar com era vermelhinho depois futre mas adiantado e bem para segurar com toda esta lentidão e a deixar para Pietra de facto pouca história tem este jogo parece-se como os passos estão a ser constantes para Bento mas pouca história nesta parte final da partida Eurico a sacudir Pietra a insistir e agora Inácio a deixar para Eurico Porto uma vez ali a apostar no lado direito para Semedo e ali a sofrer falta o jogador do futebol todo o Porto e o jogo de facto vai arrastar-se penosamente nesta altura sem dúvida Olha bem Vando ali a ganhar uma bola que ainda não não ficou nela durante muito tempo e estamos aqui agora a rever o gol de Manique que ele ia fazer o 3 a 0 na altura aos 47 minutos aos 2 minutos portanto desta segunda parte um golo que tranquilizou por completo as hostes do Benfica se é que o 2 a 0 não deixava já descansada a equipa encarnada agora aqui a ser ultrapassado por um adversário e agora estes estes lances que nada tem de interessante nesta partida estamos mesmo perto do final do jogo o livro para o livro a marcar a bola colocada lá para a entrada da área do fotógrafo do Porto mas José Luísa não conseguiu chegar é o Porto que tenta mais uma vez partir para o ataque ou portanto ali para o lado para o lado direito uma entrada sobre Jaime Galhães e esta tentativa também de de Wando a não ser tido efeito luta-se muito muita gente naquela zona de terreno como estamos a ver e a bola não chegar com perigo a nenhuma das balizas agora era a vez de Xeu também ser ali travado pelo seu adversário ganhou o lançamento e a Nené lançar a bola atraso para Xeu mais um atraso para Oliveira e agora e agora o passo para Bento de facto muito tempo queimado desta maneira o espetáculo necessariamente é ressentir-se embora o Porto tente como pode isto é um belo lance agora de fute é coisa central e cá está a vontade a vontade nem por isso agora não entra porque no primeiro acaso parecia que Bento estava sem medo do lance a bola escapa-se e o Porto teve ali uma grande ocasião para conseguir chegar ao gol foi um belo trabalho de futebol no seu estilo de rodopiar conseguir ultrapassar um adversário foi à linha se entrou na verdade que Bento era senhor do lance não assim não aconteceu e assim meio a brincar o Benfica poderia ter passado aqui por um grande dissabor juntando depois ao outro lance há pouco logo a seguir ao 3-1 podia ter modificado as coisas e o Benfica não poderia estar nesta altura numa situação tão satisfatória tão otimista como neste momento acontece de facto a reação do Porto se bem que não tinha sido categórica foi merecedora a todo respeito acreditou que podia dar a volta ao resultado e criou dois lances de muito perigo ao contrário do Benfica que nesta segunda parte depois do golo não terá cagueado nenhuma situação de verdadeira pura para o Zé Beto 3-1 ainda o resultado neste momento quando estamos com 44 minutos de jogo desta segunda parte naturalmente e portanto muito próximos do final na altura em que o Zé Beto necessita mais de um lançamento com a bola ali a ser jogada por Vando a perder para João Pinta e está o Porto mais uma vez nos últimos momentos da partida ainda a tentar com alguma dignidade de chegar à baliza contra a área abertura para o Júlio Porto a sair dele de evento aí está ele a impedir que a bola pudesse ser captada pelo seu adversário e depois a retomar a sua posição cá está a jogada a pouco a exceção um barilhante de futebol que se o Lúlio deveria o seu adversário direto ganharia espaço para o centro ele vai dar a ideia de que o Benfica aqui poderá ser o senhor do lance também não sabemos até que ponto é que não terá havido ali um toque no guarda-reiros do Benfica impossibilitando de chegar da melhor forma a bola arremate depois com a bola a ser desviada sobre o risco está o lance de verdadeiro apuro para o Benfica só não deu gol para o primeiro acaso ainda ao Porto são os últimos momentos do jogo ganha o pontapé de canto e Raul Nazaré deve estar prestes a dar por final por finalizar o jogo ele está já a prester algumas compensações por interrupções na partida e final da partida finalmente 3-1 ganhou o Benfica uma primeira partida que foi indiscriminadamente superior ao seu adversário marcou dois golos também por culpa do setor defensivo do Futebol Clube Porto que permitiu essas validades o Benfica atingiu um intervalo com uma vantagem bastante razoável dois golos numa final da taça é sempre um bom desfecho depois na segunda parte quando o Porto poderia vir com algumas ideias o Benfica resolveu a questão com mais um gol de grande finalidade fez 3-0 e depois geriu o resultado que eu percebi o 3-1 podia ter enfim tido alguns problemas mas a verdade é que as coisas cobraram defecção para a equipa da encarnada que ganhou o 3-1 e aqui temos o presidente Fernando Martins a cumprimentar o capitão Manuel Bento no momento da entrega da taça pelo doutor Silva Rezende final portanto da taça de Portugal vitória do Benfica na final de 85 vitória sobre o futebol do Porto por três bolas a uma dois golos que ganhou um gol de futebol do Porto